Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso Direct Native e na aula de hoje nós vamos criar o nosso primeiro app completo aqui no curso obviamente vai ser um app mais simples, mas já vai dar uma noção de como funciona o processo de criação como que a gente vai juntar várias coisas aí para poder formar um aplicativo vai ser um aplicativo de cálculo de IMC, índice de massa corporal onde nós vamos entrar com um peso e uma altura ele vai calcular o índice de IMC e vai informar isso para o usuário, beleza? Esse é o conteúdo da aula de hoje, se você não é inscrito, perde mais tempo não clica aí embaixo no se inscrever é rápido e fácil e não vai atrapalhar o vídeo é só clicar e já está inscrito aproveita e ativa o sininho para receber as notificações de todos os nossos vídeos porque aqui no CFB curso são aulas de segunda a sexta você já sabe disso, mas eu não posso esquecer de falar também já deixa o seu super like aqui no início do vídeo o início garante que você não esquece para o final e ajuda o nosso canal você ajuda, eu te ajudo com os cursos, você me ajuda clicando no joinha mas se você quer ajudar de uma outra maneira na descrição de todos os nossos vídeos tem os links para as nossas vaquinhas ativas confere lá o que ainda está ativo se você sentir a vontade e puder, eu agradeço de coração a sua contribuição aqui com o nosso canal bora então para a aula de hoje para a gente aprender como criar um aplicativo e nós vamos criar o nosso aplicativo de IMC eu vou começar abrindo aqui o Windows Terminal eu já mostrei ele aqui no curso, você que não tem o Windows Terminal pode ser pelo Prompt sem problema nenhum, certo? contanto que você abre em modo administrador então botão direito aqui, executar como administrador beleza? e eu já vou apontar para a pasta que eu quero armazenar que eu quero criar o nosso aplicativo nota aqui que eu já tenho uma imagenzinha de uma tabela que é a tabela de referência para a gente poder comparar o resultado e saber o que significa o resultado que nós obtivemos ali no teste de índice de massa corporal então vou copiar aqui o endereço e já vou posicionar aqui inclusive eu já vou até abrir mais de um aqui caso a gente precise eu já vou abrir esses outros aqui e aqui nós vamos iniciar o nosso aplicativo então react-native-init e o nome do nosso aplicativo que vai ser, vai ser o mesmo nome da pasta aqui calc-i-m-c calc-i-m-c enter e agora ele vai iniciar o processo de criação do aplicativo a gente sabe que esse processo demora um pouco e eu vou acelerar o vídeo aí, né? para esse processo não ficar muito longo não nos vemos daqui a pouco muito bem, então voltando aqui resolvi pausar o vídeo aqui para não ir prolongando muito então já criou o nosso aplicativo agora a gente vem aqui na pasta calc-i-m-c nós temos aqui o calc-i-m-c com tudo que é necessário aqui para a criação do nosso app ok? então nós vamos entrar aqui na pasta cd-calc-i-m-c vou fazer isso em todas aqui, né? cd-calc-i-m-c isso aqui é só uma precaução se a gente precisar, tá? calc-i-m-c beleza deixa eu limpar a tela aqui beleza? jóia? estamos na pasta do aplicativo e a partir da pasta do aplicativo nós vamos iniciar aqui o emulador então reetnative run android se você tiver no ios run ios beleza? se você tiver os dois emuladores pode abrir os dois aqui sem problema nenhum certo? então vamos abrir aqui já o nosso projeto o emulador com o nosso projeto e aproveitando a outra aba que enquanto abre lá eu já vou digitar o code ponto está sobrescrevendo aqui code espaço ponto para abrir o visual studio com o nosso projeto já beleza? então já abriu aqui beleza? jóia? as outras abas estão abrindo aqui ainda deixa eu ir minimizando aqui essas janelas então esse aqui posso minimizar? posso minimizar beleza? ele já abriu aqui o nosso app com... deixa eu ver aqui é esse aqui ele carregou o teste que eu estava fazendo aqui onde deu até um pau no emulador aqui ó espero que não aconteça esse problema de novo ele está processando aqui ainda vamos ver aqui ó ele está processando aqui ainda e assim que ele acabar de processar aqui ele vai fechar aqui e abrir o nosso aplicativo novamente o problema que deu pau aqui é que ele não mostrou o teclado numérico né? ele na verdade estava funcionando o teclado numérico mas ele não mostrou visualmente espero que não aconteça novamente aqui esse pau no emulador aqui beleza? mas está aí está aí o nosso aplicativo certo? criado zerado aqui certo? e o que nós vamos fazer? agora nós vamos refatorar esse código padrão aqui para ficar no no molde que a gente vem trabalhando então vamos tirar aqueles comentários aquele react ali vamos deixar aqui nós vamos podemos usar safer view podemos stylesheet vamos precisar não vamos precisar de screw view screw view não vamos mas view nós vamos deixar text nós vamos deixar status barra eu não quero por enquanto esses imports aqui a gente pode tirar também beleza? isso tudo aqui a gente vai tirar vai tirar vamos deixar no molde que a gente vem trabalhando aqui o const styles nós vamos deixar mas vamos mudar aqui para estilos vamos tirar todos esses estilos que nós vamos criar os nossos próprios estilos e o export default nós vamos tirar que nós já vamos fazer lá na nossa primeira linha a primeira linha aqui vai ser o export default export default function calc calc imc beleza jóia e aqui a gente tem que dar o return return beleza e aqui dentro do return a gente tem que ter pelo menos uma view ok quer trocar o view pelo safe area view sem problema nenhum podemos trocar o view pelo safe area view salvando aqui ele vai dar o refresh beleza limpou ali a nossa tela porque a gente não tem nenhum componente aqui se a gente adicionar já um text aqui com o título da nossa calculadora que pode ser calcul calculadora de índice de massa corporal então agora ele tem que apresentar aqui ó um text aqui calculadora de índice de massa corporal ok beleza tá tudo certo aqui esse primeiro aplicativo eu não vou criar componentes separados nós vamos colocar tudo aqui dentro do do app.js e em aulas posteriores talvez na próxima aula a gente começa a nós vamos refatorar o aplicativo e começar a dividir os itens os objetos elementos do nosso aplicativo em componentes separados tá bom então o que nós precisamos aqui nós vamos precisar de trabalhar com state tá por que nós vamos precisar porque nós vamos relacionar componentes da tela com variáveis e a gente já sabe que quando a gente tem essa situação a gente precisa trabalhar com state certo então vamos já que vamos precisar de state então já vamos importar aqui de cara um use state use state o botão o botão calcular em MC nós vamos usar um touchable touchable highlight tá então já vou colocar ele aqui também não vou tirar o view aqui tá porque talvez a gente precise de adicionar algumas views ali pra poder fazer separações tá vamos ver como é que isso aqui vai vai proceder beleza acho que por enquanto os importes vão nos atender aqui se a gente precisar mais a gente vai importando aqui vamos partir pra criação dos states que são as variáveis que nós vamos usar que tem relação com componentes da tela beleza nós vamos precisar de três states três variáveis uma pra receber o peso uma pra receber a altura e uma pra receber o resultado do cálculo do IMC o resultado do cálculo é muita gente pode pensar agora inicialmente mas ele não precisa ser um state ele pode ser uma variável normal mas eu digo com vocês eu quero apresentar o resultado na tela ah então aí sim a gente precisa que ele seja um state tá bom então vamos criar aqui const peso né nada mais justo então set peso use state use state com o valor padrão aqui iniciar com zero vamos precisar de mais dois states um para a altura e um para o resultado aqui vai ser set a altura e aqui vai ser set resultado resultado beleza por enquanto são os três states que nós vamos precisar se a gente precisar de mais ao longo do aplicativo a gente cria aqui beleza vamos começar a colocar os componentes aqui nós precisamos de um label aqui para o campo de inserir o peso tá que vai ser um text input então nós vamos precisar de outro import aqui ó text input certo então vamos colocar aqui ó em uma view lembrando que a view nesse caso aqui ele faz o papel da div né nas páginas de internet normal que a gente cria as páginas de internet a view ela tem o mesmo papel da div beleza então aqui nós vamos colocar um text que vai ser o label aqui onde nós vamos colocar aqui ó informe seu peso beleza e aqui vamos precisar de um text input text input ok e vamos colocar algumas propriedades aqui para esse text input então vou configurar ele como autofocus dele eu vou configurar como true tá vamos configurar o tipo de teclado cable tape cable tape nós vamos configurar como numérico que é o numérico tá por que numérico porque esse campo é o peso eu não vou poder entrar com caracteres alfanuméricos eu não vou poder entrar com texto ali tá só números então já configurei para aparecer o teclado numérico aqui aqui que estava dando problema com o emulador vamos ver se não vai dar problema não mas esse teclado é aquele que aparece só números tá números aparece ponto vírgula também né caracteres numéricos aí tá o value dele nós vamos relacionar com o state peso beleza isso aqui depois se der problema a gente muda e aqui o on change text on change text que eu tenho que relacionar com também com a variável peso a gente sabe aqui que eu preciso é colocar o mero function aqui para passar o conteúdo digitado na caixa na caixa de texto para o state e aí a gente precisa capturar aqui o text que ele vem aqui do on change text que é o conteúdo que está sendo passado e eu vou usar esse text como parâmetro da minha arrow function tá vendo aqui arrow function e vou passar o text para dentro da minha arrow function e o que a arrow function vai fazer vai chamar aqui o set peso aqui ó set peso e quem que ela vai passar para o set peso qual que é o valor que ela vai passar para o set peso o valor do text que vai estar sendo digitado aqui nesse componente então salvando aqui a gente já visualiza agora o teclado apareceu apareceu o tecladinho numérico aqui beleza então não deu o errinho certo que eu estava achando que ia dar mas ele está dando erro aqui na propriedade text vale prop value é o value é o value tá value tá certo bom mas enfim se ele não quer ela vamos tirar por enquanto aqui então joia tá aqui o nosso teclado mais ou menos né mais ou menos ali ele não está muito bom não vamos só ver se a gente consegue se eu trocar de save for view para view se o teclado aqui no emulador vai ficar melhor não não melhorou em nada não então o problema aqui do emulador mesmo tá vendo mas a gente está vendo que é o teclado numérico aí que está aparecendo tá deixa eu dar um control z aqui para deixar o save for view beleza vamos repetir esse procedimento aqui que eu preciso também o campo da altura ele é o peso aqui vai ser informe sua altura altura e aqui esse componente aqui nós vamos on change text nós vamos relacionar com o set altura e aqui text beleza 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 jóia muito bem então aqui agora nós temos dois componentes tá aqui o componente da altura e aqui o componente do texto esse aqui o autofocus dele eu vou colocar em falso tá porque eu quero que o peso aqui ó já saia em autofocus então beleza ele já tá lá em autofocus a gente não tá vendo o componente porque não tem formatação nenhuma a gente precisa colocar as bordinhas fazer a formatação bacaninha pra ele aparecer ali daqui a pouco a gente vai fazer isso daí bom vamos colocar mais uma view aqui que vai ser a view que vai servir de container para o nosso botão o nosso botão vai ser um componente touchable então touchable highlight beleza touchable highlight vamos lá as propriedades dele aqui por enquanto eu preciso vou fazer o style pra ele mas eu preciso fazer a função que vai funcionar tá antes disso vamos colocar um text aqui ó text que vai ser calcular em MC então dentro desse highlight nós temos aqui o calcular em MC aqui é um highlight touchable highlight tá esse camarada aqui ó beleza jóia precisamos colocar as propriedades dele precisamos fazer o CSS de tudo mas o que a gente vai fazer agora vamos pro CSS vamos pro CSS então a gente precisa colocar aqui ó um CSS que nós vamos chamar de TXT tá ou o TXT valores enfim vou chamar só de TXT que vai ser o CSS que vai formatar os nossos text input aqui beleza então TXT TXT vou colocar aqui ó width vou falar que eu quero width 100% beleza border width border esse aqui não border width que é a largura da borda vou falar que eu quero largura da borda 1 border color border color a cor da borda eu quero a borda preta 000 paging que é aquela margem interna eu vou colocar um paging de 10 border border radius radius que é aquele arredondamentozinho né da borda vou colocar em 10 e margem não aqui eu não vou colocar margem não tá por enquanto não ok salva border color border width width tá aqui beleza tem page tem border tá bom vamos aplicar agora esse estilo aqui aos nossos componentes text input certo então styling styling vem aqui de estilos ponto txt a mesma coisa que eu vou copiar colar pra esse text input salva e agora a gente já vê aqui ó text input já formatado aqui bacaninha beleza jóia muito bom podemos aplicar se a gente quiser um margem aqui nesse safe area view tá pra não ficar tão coladinho aqui vamos fazer aqui do vamos chamar de corpo corpo principal enfim vamos chamar de corpo aqui onde eu vou colocar uma margem margem não page pode ser margem também vamos colocar page page de 10 ok e aqui faltou uma vírgula aqui né entre um css e outro aqui vamos aplicar um styling styling que vem de estilos ponto corpo salvando beleza então adicionei o page aqui o safe area view ok pra não ficar tão coladinho aqui nas margens podemos criar também um estilo aqui para essa essa view aqui ó para essa view a gente pode também criar um distanciamento aqui entre uma view e outra ok então a gente pode colocar esse text aqui também que é o text do título em uma view e essa view vai ser o nosso container principal então nós podemos criar um novo estilo aqui que vai ser container ou bloco bloco vamos chamar esse estilo aqui de bloco ok bloco e nesse bloco nós vamos aplicar aqui um margin margin bottom de 20 certo e vamos aqui nos views correspondentes style recebe de estilos ponto bloco isso aqui eu vou copiar nos meus estilos nas minhas views que são as minhas views de separação as minhas views container aqui no touch bom vamos precisar de um resultado ali também beleza isso vai dar uma distância aqui das views tá vendo então tem uma view aqui com uma distância da outra view uma distância da outra view uma distância da outra view jóia vamos precisar aqui ó vou copiar essa view inteira aqui que nós precisamos de um resultado aqui ó nessa view vai ter um text um text que vai mostrar o resultado do cálculo resultado tá e aqui vai entrar o cálculo do resultado então os componentes já estão previamente montados aí mas vamos formatar o nosso botão tá vamos criar uma formatação aqui para o nosso botão esse é btn calc jóia e aí eu quero background color eu quero dar uma cor de fundo para ele aqui que vai ser 0 4 8 beleza quero dar um justify content para center um align itens para center vamos colocar um paging paging de 10 aqui inicialmente e acho que só acho que só aqui por enquanto vamos criar um estilo também para o texto do botão então txt btn jóia aonde font size vamos colocar aqui 15 tá text transform text transform vamos colocar em uppercase para ele ficar todo maiúsculo e a cor da fonte color eu quero que esse texto seja branco muito bem agora vamos aplicar esses estilos aqui no touchable highlight então style vem aqui de estilos ponto btn calc e esse aqui o style dele vai ser de estilos ponto txt btn salva vamos ver as alterações estão aqui ó beleza botão já formatado podemos aplicar um border radios ali também já vi aqui que merece um border radios border radios vamos colocar um border radios de 20 e ver se fica bacana aí ficou bacana aí você pode aumentar ou diminuir o border radios aqui do nosso botão de calcular beleza lindo maravilhoso ok agora vamos trabalhar com a programação se vocês quiserem formatar mais alguma coisa fica à vontade aí no aplicativo de vocês cada um pode formatar como desejar agora nós vamos trabalhar com a parte da programação em si fazer o nosso aplicativo funcionar aqui nós precisamos de uma função para calcular só isso eu vou colocar isso aqui num state isso aqui no state cliquei no calcular eu chamo uma função que vai calcular e mostrar o resultado aqui nesse texto nesse text aqui então a única função que nós precisamos construir vai ser nós vamos chamar de calc e mc beleza eu vou fazer no modo arrow function mas se você quiser fazer também aqui ó como function calc mc parâmetros abre aqui fica à vontade tá qualquer um dos modos que você quiser trabalhar vai ser aceitável aqui vai funcionar sem problema nenhum eu vou usar arrow function beleza ok muito bem então o que eu preciso fazer aqui eu preciso verificar o que se foi antes de calcular eu preciso verificar se foram digitados valores aqui ou estão diferentes de zero beleza e se eu só vou calcular se tiver valores então isso aqui é uma validação se peso for igual a zero ou não existe peso zero né ou not peso ou seja ou não tiver nada definido ali dentro do peso nós vamos dar um alert contexto informe o peso e vamos parar a nossa função então vamos dar um return ok pra ele não continuar seguindo aqui em frente vamos fazer essa validação também com a altura com a variável altura altura se a altura for igual a zero ou not a altura ele vai dar a mensagem informe a altura e vai parar beleza lindo maravilhoso jóia bom além daqui agora vai vir o trabalho em si se ele chegou até aqui ele vai calcular o IMC então const R vai ser o nosso resultado o cálculo do IMC é peso peso sobre altura ao quadrado certo é isso aí então nós vamos precisar aqui peso sobre peso dividido por altura ao quadrado podemos colocar altura vezes altura ou podemos usar aqui da biblioteca matemática que a gente pega o math ponto poll que vai elevar um número ao outro eu quero falar que eu quero elevar a altura a 2 a altura ao quadrado ok e agora o que a gente precisa fazer nós vamos setar a variável resultado com esse R aqui poderia colocar diretamente isso aqui dentro do set resultado mas eu quis colocar uma variável separada então set resultado vai receber R só que isso aqui vai dar um valor muito grande alguma coisa vírgula um tanto de número pode acontecer para a gente diminuir esse resultado aqui nós vamos falar R ponto vamos chamar o método toFixit e passar 1 para informar que eu quero que seja somente uma casa decimal ok então aqui eu vou ter o set resultado eu vou ter o valor desse cálculo aqui certo formatado para uma casa decimal então está aqui a nossa função de calc e MC onde que nós vamos usar no nosso touchball aqui touchball aqui nós temos o style e o on touchball on press on press ok e aqui então nós vamos chamar a função calc MC então vou colocar uma arrow function para poder chamar o calc e MC não tem nenhum parâmetro ali certo está aqui vamos ver se isso funciona se eu clicar então calcular ele tem que dar o alerta ela informe o peso não digitei nada no peso então vou falar peso aqui sei lá 80 se eu tentar calcular ele vai falar informe a altura hum então a gente tem que informar a altura vou colocar aqui um acho que o ponto é aqui né ponto isso um ponto 75 altura calcular ele calculou está lá só não mostramos o resultado aqui esquecemos né então vamos colocar aqui aqui eu quero concatenar aqui com o valor da variável do nosso state resultado prontinho agora vai funcionar aqui ó peso vamos colocar 89 altura 1 ponto 75 calcular IMC está aqui ó resultado o nosso IMC é 29 ponto 1 está funcionando só que a nossa aula já está muito grande o que vocês vão fazer agora o que vocês podem fazer agora lembra da nossa tabelinha nossa tabelinha de referência está aqui ó tabela ponto JPG como exercício vocês podem colocar a tabelinha aqui ó eu quero que vocês coloquem a imagem aqui nós já aprendemos trabalhar com a imagem inserir imagem então voltem lá na aula de imagem e coloca a imagem aqui para servir de referência para a pessoa saber o que que é 29.1 qual que é o meu IMC vai ter que vir aqui na tabela vamos abrir aqui a imagem ó 29.1 ele cai nessa faixa ó entre 25 e 29 então ele está levemente acima do peso entenderam aí eu quero essa imagem aí aqui no nosso aplicativo tranquilo por hoje eu vou ficando por aqui próxima aula a gente volta para refatorar esse aplicativo dividir os elementos em componentes ali é para a gente entender como que funciona essa parte entendeu ter vários componentes e formando um aplicativo tá bom espero na próxima aula um forte abraço até lá tchau tchau just do it right do it right tchau 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 tchau